Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado M.M. Olá, você confere agora as principais notícias dessa quinta-feira. O calor foi predominante durante o dia de hoje aqui em TAPES. A temperatura ultrapassou os 30 graus por volta do meio-dia. E nós começamos falando sobre a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, uma frente fria chega ao estado do Rio Grande do Sul e provoca pancadas de chuva de forma mais generalizada. Na região de Rio Grande já pode chover no período da manhã e a tendência é que a chuva se estenda ao longo do dia. Mas todas as áreas do Rio Grande do Sul estão sujeitas a pancadas fortes de chuva, chuva que será grossa e deve acumular grandes volumes de chuva. O oeste de Santa Catarina, a região de Foz do Iguaçu, ficam com muita nebulosidade, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. As outras áreas ficam com pancadas típicas de verão. A mínima prevista para Curitiba é de 18 graus e 23 graus em Porto Alegre. Máxima de 33 graus em Florianópolis. No sábado, a chuva vai e volta ao longo do dia no estado gaúcho e essas pancadas de chuva ainda podem ser fortes. Em Santa Catarina e no Paraná, ocorrem mais períodos de sol, mas também não se descarta o risco de temporal entre a tarde e a noite. Nos próximos dias, com o avanço de uma nova frente freia, os volumes de chuva vão aumentar no sul do Brasil. Há possibilidade para volumes de em torno de 150 milímetros no leste do Paraná, no Vale do Itajaí, região de Curitiba e também no extremo sul do Rio Grande do Sul. Nestas áreas, os volumes podem alcançar os 150 milímetros. As demais áreas da região sul devem ficar entre 50 e 75 milímetros de chuva. E com o calor e a chegada do final do ano, os tapenses aproveitaram para irem às compras. Mas a atual situação financeira de muitas famílias causou uma maior cautela na hora da compra. As compras no comércio de tapes foram aquecidas com a chegada do Natal. Mas a atual situação financeira de muitas famílias fez com que os tapenses tivessem cautela na hora da compra. Olha, não muita coisa, né? É uma lembrancinha para cada um e só. A crise não está dando para gastar muito. Olha, ao longo do ano eu sempre presentei os meus familiares e eu dou prioridade para as crianças e para os sobrinhos. Eu tenho segurado, ainda mais que eu sou professora, a gente está vivendo uma situação difícil este ano. Então a gente tem que segurar. O maior presente que a gente pode dar é amor, alegria e desejar paz para todos. Mas deu para eu comprar um presentinho, sim. Olha, o que eu tinha que gastar eu já gastei tudo, ó. Já gastei tudo, nem posso gastar mais. Senão me estraga o meu crediado por aí, né? Já os comerciantes sentiram a mudança no movimento nas lojas e apostam no crédito dos clientes para fechar as vendas. E essa semana começou melhor as vendas, já deu uma melhoradinha. Mas a gente, a expectativa, acho que vai ser mais nos últimos dias ainda. E o pessoal tem procurado pagar a vista ou a prazo? No prazo. Sim, no prazo. Mas no prazo, cartão parcelado e crediário, né? O movimento está bem bom, graças a Deus. Todo pessoal que entra na loja sempre gosta de uma mercaderia, acaba levando. As expectativas estão ótimas, tá? Sempre sai, sempre sai uma vendida. A gente dá a forma de pagamento, né? Até em seis vezes, no cartão, o pessoal está parcelando. Está parcelando, mas está comprando, graças a Deus. Essa semana deu uma boa melhorada nas vendas, graças a Deus. A gente está com preços e promoções bastante no interior da loja. Toda loja está com 20% de desconto e ainda tem o Natal premiado, que a gente convida todos os nossos amigos clientes a conferir os nossos preços, que estão bem promocionais. E com 20% de desconto na vista ou fizemos até 10 vezes nos cartões. Essa semana começou a melhorar. Essa semana que antecede o Natal, o nosso movimento já começou a melhorar. A gente já não ficou, porque a procura dos clientes já está sendo maior. Com relação ao crédito, as pessoas estão procurando mais a vista ou a prazo? Sim. Ronaldo, normalmente é mais no crédito. Dão uma entrada em mais algumas parcelas, mas 80% é no crédito. Está com uma promoção de Natal. Nossos móveis, toda a linha de móveis ITVs em 12 vezes sem juros. E a nossa linha de eletro em seis vezes sem acréscimo. Uma mais 11 de móveis ITVs e uma mais 5 de eletro. Isso é muito bom, porque incentiva o nosso cliente, né? E a gente praticamente dá um presente de Natal, não cobrando juros, né? Não cobrando juros eles. E o deputado Mário Jardel foi cassado por unanimidade pela Assembleia Legislativa. Foram 51 votos a favor da saída do deputado, que fez 41 mil votos em 2014. Jardel foi alvo da operação Gol Contra, realizada pelo Ministério Público e que apontou que o deputado chefiava uma quadrilha dentro do gabinete, que se apropriava de diárias, além de manter funcionários fantasmas. E o clima continua tenso na capital do Rio Grande do Sul. O quarto dia de votação foi marcado como o dia com os maiores confrontos entre a Brigada Militar e manifestantes na Praça da Matriz. E a bancada do PSB emitiu nota informando que é contra a PEC que suprime o plebiscito para a venda de estatais e a PEC que altera o calendário de pagamento dos servidores. Com isso, o governo do Estado deve perder nesse caso. E a zero hora desta sexta-feira, 23 de dezembro, começa a operação Viagem Segura de Natal. Confira a reportagem da TV Piratini. Inicia-se a zero hora desta sexta-feira a operação Viagem Segura de Natal. O objetivo da ação é reforçar as ações de fiscalização para prevenir acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. Segundo o DETRAN, o Natal ocupa a quinta posição no ranking dos feriados mais violentos. Nossa principal função é fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de voltar e voltar bem, voltar com a vida. Então, quanto mais nós fiscalizarmos os veículos para conscientizar os motoristas, que ali ele pode causar um dano irreparável a qualquer uma das pessoas, a gente vai fazer esse tipo de trabalho de fiscalização, um trabalho mais impositivo. Nós vamos ter que impor isso, tentar fazer o máximo assim, porque as pessoas se conscientizem. A operação tem como principais parceiros Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada, DETRAN e Polícia Civil. Nós voltamos amanhã aqui pela Lagoa TV. Outras notícias você confere em nosso site e também nas nossas plataformas digitais. Tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.